Olá, você que acompanha o programa Rota da Notícia pela TV Augusto Urgente. O governador Rui Costa autorizou a construção do mercado do produtor de Jacobina. Projeto que irá beneficiar comerciantes de toda a região que comparecem para vender seus produtos na Cidade do Ouro. Estamos na companhia do doutor Cícero Monteiro, que é chefe de gabinete do governador. Cícero, sem dúvidas, é um projeto esperado há décadas pela população. É verdade, uma obra de fundamental importância não só para a Jacobina, como toda a região, Tiara. É uma obra importantíssima que a gente, inicialmente, nós licitamos há cerca de 4, 5 anos atrás, através da Condé, com recursos da emenda federal do deputado Amaury Teixeira na época, que desde 2016, com a saída da presidenta Dilma, nós perdemos a interlocução com o governo federal e aí, digamos assim, a licitação não logrou êxito. Portanto, agora, depois de cerca de 4, 5 anos, o governador autorizou, com recurso do Estado, fazer essa obra. Cícero, em média, será investido quantos milhões e qual a previsão de início e término? A obra vai ser investida. O orçamento da Condé está fechando ainda. Inclusive, vem a equipe da Condé na próxima semana para vir no local, visitar tudo direitinho. Nós já temos o projeto pronto, mas ela vai fazer uma revisão, digamos, no projeto, rapidamente, na próxima semana, aqui em Loco. E a estimativa é uma obra de torno de 6 milhões de reais. A previsão é de nós licitarmos no final de janeiro e estarmos iniciando essa obra a partir de março. Uma obra de um ano, mais ou menos, então, março de 2023, se Deus quiser, nós estarmos com essa obra pronta. Onde será a localização e como será o funcionamento dele? Bem, Tiara, a localização será próxima, vizinho, digamos, a Faculdade de Ágis, na saída aqui para a Pega na Serra. E a ideia, justamente, nós estamos aqui do lado da feira, é tirar o material grosso, o material atacado, levar para o mercado produtor e deixar aqui na feira só mais os matérias leves, o varejo especificamente, e aí ter mais fluidez aqui no funcionamento da feira. Doutor Cícero, o senhor que tem uma aproximação grande com a população de Jacobina, qual mensagem o senhor deixa para todos? Bom, Tiara, eu realmente tenho uma vinculação muito grande com a cidade. Tenho muito orgulho de ser filho de Jacobina e tenho muitos amigos, família, etc. Então, eu deixo aqui um Feliz Natal, um próspero ano novo, de muita paz, muita felicidade para todos. Com imagens de Luiz de Jesus, Tiara Souza, para o programa Rota da Notícia.